Fala aí galera, tudo certo? Estamos aqui com mais um vídeo no canal E nesse vídeo, gente, é o seguinte Eu tinha postado já um vídeo, o mesmo vídeo praticamente Só a mesma explicação, vamos dizer assim Só que daí o português sabe o que é errado Daí eu fiz o outro Então vamos lá, é o seguinte Eu vou pra São Paulo nas férias E basicamente eu fiz uma lista de gibis Pra levar lá pra São Paulo, por quê? Porque eu sou fascinado, mas eu sou fascinado, mas eu sou fascinado por gibis, tá? Tá aparecendo aqui do lado, ó Uma foto da minha gaveta Gibis E a outra embaixo Então, enfim Porque eu sou muito fascinado E eu tive uma ideia Porque tem uns gibis Que eu quero muito Pegar aqui, são Ó, tem a turma da Mônica A TMJ, né? A turma da Mônica jovem E a turma da Mônica normal Daí Não, é Tem esses dois mesmo E... Tem a turma da Mônica E a turma da Mônica jovem E tem uma super saga do fim do mundo Né? Na TMJ A turma da Mônica jovem E nessa super saga do fim do mundo Tem alguns 14 gibis Eu tenho só 3 Então faltam 11 ainda Tá, vocês entenderem Tô faltando... Falta 11 gibis pra mim ainda Mas... E eu quero conseguir esses gibis Porque eu sou... Eu gostei muito da super saga A história da super saga Eu já li todas Só que eu quero ter mesmo Porque eu faço um pouquinho De coleção, né? Daí... Assim Mas então É basicamente isso Ah Eu não sei se você conhece Mas, ó Umbria Eu não sei se você já ouviu falar Ou já viu essa capa Essa história de terror Da turma da Mônica jovem Que marcou, na verdade Porque... Foi bem legal Eu li já Mas enfim, então É isso Vai começar uma série De eu conseguir os gibis Lá em São Paulo mesmo E é isso Eu vou tentar Lá em São Paulo Provavelmente Vai ter 4 vídeos por semana Tá? Então eu tô adiantando Bastante vídeo Pra poder Não ter só vídeo de São Paulo Pra não enjoar Mas vai ter 4 vídeos por semana E é isso Então... Então... Até lá Até lá Já tem a playlist Aqui Tipo Tá aparecendo aqui no card Não tem nenhum vídeo ainda Então esquece Não vou colocar aqui no card não Mas... Então é isso Quando começar os vídeos Eu vou mostrar pra vocês Ó Mas ó Basicamente O que que vai ser Vai ser Eu consegui nos gibis Eu mostrando nos gibis E tem os gibis da turma Lá Mônica Também conectados Se eu quero alguns Sabe? Os que mais Estão conectados Mas então Basicamente O primeiro vídeo Vai ser esse Né? Esse daqui O próximo Vai ser Eu arrumando as malas O próximo Vai ser um vlog Que eu vou Tá indo Eu vou tá... Porque eu vou Antes de ir pra São Paulo Eu vou passar numa banca Pelo menos Tentar passar numa banca E comprar algo Tipo pelo menos 3 gibis 2 da turma da Mônica Jovem E 1 da turma da Mônica Normal Ou 4 Sei lá Pra mim poder ir lendo no ônibus Daí vai ser basicamente isso Fazer um vlog Tá, terminou Termina Termina Daí depois Vai o próximo vídeo Daí o quarto vídeo Vai ser Eu indo pra São Paulo Mesmo O vlog Eu indo pra São Paulo O quinto vídeo Vai ser Os gibis mesmo E vai ficar assim Até eu não sei Quantos gibis Não sei Quantos vídeos vai ter Mas eu acho que vai É Provavelmente vai ter vídeo Até eu sair de São Paulo Não sabe o dia exato Ainda E gente Esse vídeo Avisos Então Avisando os vídeos Já Aproveitar Eu e uma amiga Minha Nas férias Provavelmente vai sair Os vídeos Eu e uma amiga Minha A gente vai gravar Então Tem alguns jogos Que a gente vai gravar É de terror E antes também Vai ter Eu e minha mãe Ou depois Não sei Vai ter um vídeo Eu e minha mãe Jogando Porque o amigo Meu pediu Vai aí o pedido De você Se você estiver assistindo Então Daí Vai ter um vídeo O jogo de terror É o minha mãe Daí Vai ter uma amiga Depois vai ter um react Ou minha amiga Tá Então eu estou avisando mesmo Não vou dar spoiler O que vai ser Porque eu nem sei Na verdade o que vai ser Tem alguns jogos aí Tem uns jogos Tá aparecendo aqui no card Tem umas escolhas aqui Tá Daí Essas são as escolhas Aqui No card Tá aparecendo Daí Essas são as escolhas De jogos Ou na verdade Não Esquece Eu vou fazer O que mais Me pediram Pessoalmente Primeiro que eu não tenho Quase nenhum inscrito No canal Então esquece É Eu vou fazer o que mais Me pediram Pessoalmente Mesmo Que Eu não vou nem Explore Mas quem pediu Já sabe o que quer Depende Se a pessoa não for Muito profícia Mesmo Mas Enfim Daí vai ser isso Ai ai Então é basicamente Isso que vai acontecer No meu canal Até lá Tomara que cresça O canal E eu tô esperando muito A minha meta Agora Tá pra 20 inscritos Mas então é basicamente Isso Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber mais notificações E é isso Um beijo do Nub E eu fui Tchau